Olha os novos visitantes, mano! Finalmente vou conseguir fazer um vídeo com vocês aí. Você diminuiu, mano, hein? Nossa senhora, hein? Tanto fisicamente como psicologicamente. É, ó, tá batendo aqui. Você sai pra lá, seu Zé Ruela. Ó, é o seguinte, eu tenho um desafio pra vocês. Pode falar? Não, eu tenho um desafio. Aqui nós topa tudo, velho. É pros novos visitantes. Topa tudo. Eu tenho um quadro que eu já fiz pulando esses moleques aqui, ó. Tipo, é loucura. O Renan mesmo... Eu não gosto. Olha lá, o Renan não gosta, porque é doideira, mano. Tem rosca no nariz dele, acaba de cair. Não, olha, eu desafio vocês agora a deitar ali, que eu vou pular vocês por cima com a minha BMX, mano. Tiago, aquele dia você bateu na minha perna, mano. Eu vou lá, eu não vou na nossa porra. Primeiro tu vai sozinho. É um de cada vez, é os quatro juntos. Mano, os quatro juntos eu não tenho espaço pra pular. A última vez nós... É, a última vez nós tentamos em cinco, a velocidade... Mas eu vou pular três de vocês. Mas sabe o quê? Pular os três aqui. Depois, no segundo vídeo, desafio pro Cílio pulando por outro. Ó, mas eu vou de bruxo, pode... O problema é do pôr, não é o comprimento, é a altura. É a altura. Mais ou menos, um 88 centímetros. Não, esse desafio já vai ser impossível, velho. Ah, beleza. Ó, eu posso começar pulando C, Bruno? Magrinho. Ali é fininho, não precisa nem pular? Não, bonitinho, bacana. Não, não erro, viado. Eu não erro. Beleza. Deixou? Deixou. Então vou começar o vídeo, mano. Oi pra você que não me conhece. Eu sou o Thiago Reis e seja... Deixa eu arrumar o cabelo aqui, ó. Bem-vindo a mais um vídeo. Galera, vocês escutam aí, né? Os novos visitantes aqui da casa se comprometeram em me ajudar e participar desse mega desafio que vai acontecer agora, beleza? Eu desafio os moleque, né? Os novos visitantes da casa pra gente pular eles com a minha BMX. Esse aqui é um quadro que a gente fez aqui no canal, bem legal, tá? Vocês gostaram demais, deu bastante repercussão. E pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona, editor, coloca aí agora um vídeo eu pulando essa molecada aqui na casa. Coloca aí. Bora, velho. Vocês vão se ferrar, viado. Não, não, não. Mano. Mas no corpo, no corpo. Sempre cai na cabeça, mano. Sempre cai na cabeça, mano. Renato, vai pra trás. Vai. Vai. Ele pode injetar, ele pode jogar bike, mano. Nossa, viado, se ferrar. Sempre errado. Sempre errado. Bom, meu editor colocou. Vocês viram aí, rapaziada? Eu basicamente rodeio a piscina, tá? Não tem muita velocidade, por isso que eu sei que é muita técnica, tá ligado? É muita técnica mesmo. E aí eu venho correndo e salto por cima dos meus amigos. Só que você pode ver que os meus amigos aqui agora, dessa vez, é um pouco diferenciado, tá ligado? Vocês já viram que o Boto, né? Tem uma barriguinha ali, o Jorginho ali e tal. Então, assim, o Boto meio que vai ser o desafio impossível dessa casa, tá ligado? Pular o Boto, mano. Com o ABMX, não vai ser nada fácil, mas o desafio foi aceito e bora, mano. Bora fazer esse vídeo que eu tô louco pra ver a cara dessa molecada tremendo de medo. Bom, galera, o Bruno vai já... Olha, que reflexo, meu Deus do céu. Ah, senhora Maria. Reflexo de quem? Ah, tem. Ah, tem. É? Reflexo aqui, ó. Ah, tem panograma. Não, é o seguinte. Ó, eu já errei algumas vezes. Só aleijou a pessoa. Acontece. Mas eu não vou, isso não vai acontecer com vocês hoje. Eu vou pular o Bruno aqui, eu quero que vocês verem se vale a pena ou se é muita loucura. Fechou? Vem darinho, mano, galera. Eu quero ver se pular no Boto. Ei, só não acerta aqui, mano, por favor. Ah, não usa, né, mano? Não usa, né, mano? Ah, Bruno, não. Tô indo, vem com a cara dele, mano. Meu Deus do céu. Tô indo, Bruno. Sim, mano. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ah, ah. Ah, viado do céu. Não, não, não. Você quase bateu com a roda da frente no braço dele. Meu, passou muito perto, cara. Foi muito perto, cara. Foi muito perto, cara. Já? Não, foi bem de boa. Não, na hora que você virou, Thiago. Achei que você ia acertar a roda da frente no braço. Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que ele virou? Ele deu um 360, um 180. Mano, sério? Pilantra, mano. Eu não vi, cara. Viado, eu vou lá pra pôr, mas eu tive de altura. Ué, a bicicleta não vai estar no ar? Vai. Então, eu quero um prêmio. Só o prêmio. Ó, o prêmio é ser sem piso daqui hoje. Ah, eu pensei que era no... Ó, o Jorge, ô, Jorge, quer deitar pra você sentir a adrenalina? Bora. Vamos dois, vamos dois. Vamos dois, vai. Eu, meu. Dois, tá. Aí, os caras estão na pitique. Depois coloca mais um ali, já era. Vamos dois, ele tá assim, ó. Não, assim não. Não, não. Quer deitar pelo ladinho? Vamos vai, deita aí, Jorge, os dois juntos. Vai, vai, vai. Ó, mano, duas pessoas já é... Cuidado em roscar no cabelo do Jorge, hein. Mostra os pernos, Jorge. É, guarda o cabelo, Jorge. Estique e sigam. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah! Agora é o seguinte, eu já não vou. Já. Já. Eu já não vou. Vai três, vai três agora. Ó, a roda bateu certinho ali, mano, onde eu ia ficar. Fui no... É, velho. Mano, agora três já é complicado, hein. É. Só que a gente tem um desafio impossível aqui. Não, não, mas peraí. Se tu é bom mesmo, tu vai pular uns quatro com o Boto junto. Ah, não tem espaço, Jorge. Vamos ver os quatro. Não tem viagem. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Bora, vamos. Vai, eu boto aqui na ponta. Vai, eu gravo o Renan Fiorini e vai no meu lugar. Não, eu não. Bom, galera, agora é o seguinte. Parece que o Bruno não tá comendo. É, eu confio, mano. Então você vai, agora vai os três. O Steel, o Johnny. Não, 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 não. Três. Já era só, velho. Três, mano, vai. Três. Deixa eu gravar. Não, não, não. É visitante, eu não sou visitante. Ó, Fih, eu já pulei cinco. Pulei todo mundo. Até a irmã do Renan Fiorini. Vai, vai, vai. Tá, bota o Skidjo. Eu vou no meu. Vai dar um isso aí, Renan. Já deu. Vai dar um. Olha lá. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, mas que isso? É ali, ó. É vídeo pro YouTube isso aqui, Fih. Tá, eu vou ficar na ponta? Pode ser. Não, não, não. Que bom, porque... Não, eu sou uma... Uh, eu vou no meio, eu vou no meio. Ó, junta aí, seus covardes. Vai pra lá, Bruno. Vai mais pra trás. É, faz assim daí, ó. Pô, você quer vídeo pro YouTube, né? Pra outra coisa não, viu? O que eu tô fazendo? Aí, aí, tá bom. Não, tanto faz. Tanto faz. Junta mais aí, Jorge. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, caramba. Ô, Boto, você é o próximo. Eu já tô com medo só de olhar, velho. Não, eu também tô com medo. Tô com medo só de olhar, velho. Ai, meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Ai, caralho. Junta mais, Jorge. Junta mais, Jorge. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Eu não vou mais. Ele quase caiu. Passando na porra. Ah, não vou não. Viado, bagulho. Rapaz, os caras saíram ali igual um tiro. Ei, eu tô achando que isso é um sinal, velho. Pra nós parar por aqui. Não, eu tô pedalando. Não, é, o pneu tá liso, né, ó. Ei, vamos fazer o seguinte. Se tu conseguir pular a piscina, daí a gente vai. Eu pulo na piscina, já pulei. Daqui pra lá? Ah, para. Não, filho, pode deitar ali, vai. Esse cara puliu, meu, mano. Vai dar ruim. Já deu ruim? Já falei? Se me pega em rosca no nariz do Bruno e bate nos olhos do Steel, faz um estrago. Pera do céu, tá liso. Vai, tio. Vai, tô aí. Bora, bora. Ai, a bolada. Ai. Que afiga, viado. Fodão, fodão. Não, agora, mano, é muito pouco espaço, velho. É tudo técnico. Agora, neguinho do céu. Cara, eu tô achando pra eu deixar esse vídeo pro próximo vídeo. Deita. Vai lá, botão. Deita que é o desafio impossível de pular o boto, moleque. Cara, mas não é tão impossível, hein, que ajuda nós três no guardado aqui. Olha só. Ficava com o boto e não. É. Botei até um pico ali na barriga, né? Não, viado. Vai ser foda, hein? Vai ser foda levantar ele depois. Vamos ver a visão que o Thiago vai ter aqui, ó. Vamos ver. Ó, eu tenho uma filha pra criar. Nossa, boa do céu. Botou. Vai, mano. O editor fica até louco. Só indo. Meu Deus do céu, não posso errar, cara. É, por nós, meus amores. Agora, eu tô aqui na hora. Ai, Jesus. Ah, passou de boa. Passou tranquilo. Tranquilo, cara. Eu acho que tu consegue passar pelos quatro, na moral, velho. Ah, para, rapaz. Já que o Pascal tá apurado, já. Não, viado, bagulho. Vai, ó. São... Vai os quatro, não vai os quatro. Não, não, não. Quatro, 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 quatro. Eu vou dar a ponta aqui. O que é um tombinho, cara? Se der errado, não dá nada. Mano, não vai se superar, velho. Vai, Thiago. Vamos, então. Os caras estão querendo. Quatro, quatro, quatro. Boa. Vai lá, vai lá, Renan. Não vou nada, não, não. Ah, eu vou filmar. Vem, vem, vem. Sou o cameraman, sou o cameraman. Cuidado do céu. Mano. Dá medo, hein? Dá medo. Porque a vida, né? Tá em risco, né? Nem tá daquele jeito. Olha o Bruno. Vai. Caraca, viado do céu. Vamos doar, mano. E agora, Victor? Colocamos no cidade marido, ó. Segura na mão de Deus. Vai rolar, vai. Tô indo. Lá vem, lá vem. Ele tá ali. Meu Deus do céu. Eu tô com medo aqui fora. Ai, meu Deus. Eu não também, velho. Não, não. Deu certo. Aí, meu. Os caras foram hardcore também. Mano, quase que não deu velocidade. Aqui nós é a equipe padrão, tá ligado? Caralho! Caralho! Como é que puxa o boto? Tem que tentar levantar o boto, ele me derrubou o boto. Mano, ideia de homem. Renan, foi o mais cabuloso até agora. Parabéns, viu? Parabéns. Agora é minha vez, aí o Thiago está ali e eu de bike. Você vai mesmo? Vamos ver. Se você pular essa... Se você pular, eu vou pegar uma coisa mais idiota do mundo. Aqui, ó. Se você pular isso aqui, eu deixei me pular, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, hein? Deixa quieto, né? Deixa quieto, né? Deixa quieto. Mano, é difícil, né, viado? O que eu vou falar pra você é que eu manjo dos cavalinhos com a bicicleta, hein, mano? Drop que a gente fala, né? Pode que não, mano. Deu bem pra caramba, mano. Dois visitantes aceitam. Mano, foi da hora, boto. Da hora, mano. Eu sempre acreditei. Ô Thiago, tu não consegue enxergar dinheiro, vai cair na piscina. Esse cara é muito zoeira, mano. Ele tá enxergando mesmo? Dois madeiras pra enxergar. Dois manda? Só lá vendo. Tem que tá olhando pra você. Tem que vir aqui. Vai, mano. Ele quis ir pra lá,ious 아니야, ele foi pra cá. Ô, louco. Aí, oh. Tudo bem, Jorge. O Jorge é do rei do circo, já. Ah, é verdade, né, mano? Vocês vieram do circo, vocês são bons, né, mano? Lembrando que esse... Beto Carreiro! Só eu que não vou andar de química, não sei andar... Não, eu também não quero que você quebre ela. Tá aí, molecada, desafio feito, mano. Realmente foi raio de corte, tá ligado? Eu nunca tinha pulado assim, os caras meio... Meio, tá ligado? Foi difícil, deu mesmo. Fiquei com medo, mas cumpri uma missão e pulamos os novos visitantes. E é isso aí, mano. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu like, mano, e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e rumo a 4 milhões de superfãs aqui, fechou? Foi na Nessa, valeu, tá bom? Fui!